Crimes de estelionato têm sido frequentemente relatados aqui no Pulseira, na cidade de Paranaíba. E mais uma vítima acabou perdendo dinheiro para os golpistas. O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a você que acompanha o Pulseira de Prato. Olha, Rodrigo, essa semana, todos os dias, nós temos noticiado esse tipo de crime aqui em Paranaíba. E essa mulher foi mais uma vítima. Na data de ontem, por volta das 14h22, compareceu a delegacia, a mulher de 39 anos, informando que uma pessoa desconhecida entrou em contato através de um número DDD-011, oferecendo um serviço que consiste em investimento para obter lucro. A pessoa deposita uma quantia em dinheiro e recebe um retorno financeiro maior que o valor depositado. Após os comandos ordenados por essa pessoa, a vítima acabou realizando oito transferências, sendo que estas eram realizadas para vários recebedores, o que gerou a suspeita da vítima de tratar-se de um golpe financeiro. A vítima informou que conseguiu, através de seu banco, bloquear três transferências que foram realizadas para uma das pessoas recebedoras, sendo respectivamente os valores de R$ 421,97, R$ 188,99 e R$ 19,66. E o restante das transferências ainda não foram bloqueadas. Os comprovantes das referidas transferências realizadas foram anexados à ocorrência, juntamente com os nomes e CPFs parciais de todos os recebedores, assim como prints também do contato do suspeito. Na ocorrência não fala o valor total de depósito que a vítima efetuou, o valor total do prejuízo até o momento não foi divulgado. Mas é um alerta aí que não tem dinheiro fácil, né Rodrigo? Nas tentativas de obter lucro, essa mulher acabou sendo vítima e perdeu o dinheiro, teve prejuízos.